galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara é top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Marcao Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapaz Youtube beleza? Estamos com mais no canal Marcao Gamer, galera no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a segunda parte daquele vídeo que a gente fez, o último vídeo que eu fiz de como tirar os veículos especiais da vaga originais do complexo, beleza? Então nesse vídeo aqui vou ensinar vocês a como está colocando veículos mod na vaga original, beleza? Galerinha, glitch muito fácil, top demais, beleza? Vou deixar o link do primeiro vídeo no primeiro comentário fixado. Estou numa sessão de amigos com o meu parceiro Lauro, ele está com uma outra, uma conta secundária minha, onde está a correção. Então as duas contas são minhas, tá galera? Só que eu prestei uma para o Lauro para ele me ajudar a conseguir fazer o glitch. Turma, vamos precisar ter um escritório executivo, qualquer um, tá galera? Qualquer um, mas o mais usado é esse aqui. E também turma, vamos precisar ter um complexo, lógico, rapaz, é lógico, né? Quem fez primeiro glitch consegue fazer isso aqui também. Complexo, qualquer complexo da cidade dá certo, tá galera? Qualquer complexo da cidade dá certo. O meio é esse aqui do Zão Kudo, galera. O meio é esse aqui do Zão Kudo, pode ser qualquer complexo, beleza? O que vamos ter que fazer aqui, galera? Vamos ter que bugar no G2F do complexo, ok? O glitch é muito fácil, rapaziada, muito fácil e rápido. Vocês tem que ter um pouquinho de atenção, beleza? Vou mostrar pra vocês agora, como está a configuração do complexo. Como que está no complexo depois daquele vídeo lá, beleza? Vamos aqui ó, complexo. Vou dar o zoom aqui ó. Galera, o complexo tá cheio, tá rapaziada? A Light Blade, que é a Truster, Nemesis, que é o Kanjali, DoubleT, Chernobog e a Rakushou, o meu anti-tumulto, ok? Vocês marcam aí no papel ou no WhatsApp, algum lugar, rapaziada. Vou chamar pra uma aula de festa agora, pra você não se perder na hora lá. Se você chamar a moto errada e colocar em cima do veículo, rapaziada, vai bugar a sua vaga. A DP pode desbugar, esse daí é uma dor de cabeça tremenda, ok? E eu não sei como desbugar a vaga de veículos especiais. Galera, você vai entrar no seu ônibus aqui ó, de festa. O seu amigo, o Lauro já tá no titânico, já tá galera? Ele já tá no serviço titânico, já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bugar aqui no escritório executivo, ó. Glitch fazendo sempre precisando da rapizada. Galera aí, lembrando, faz esse glitch até no massa amanhã, porque terça-feira tem DLC, a gente pode ter com a certeza que vai... A gente é a mesma galera, se você tirou o aperto start aqui ó. Com a certeza que quando vem a DLC, todos os glitches vai cair, tá galera? Com a certeza. Tomara que não... Veio o alerta aqui, você confirma o alerta rapaziada. Pode confirmar o alerta que dá certão, velho. Tomara que não caia o glitch, rapaziada. Mas se cair, né? Fazer o que? Espera outros. Vamos lá então, rapaziada. Vamos voltar pro glitch aqui. Espera aí, você chegou no novo titânico aqui? Aperta pra sair aqui ó, normal. E pronto rapaziada, já estamos 100% bugados. Agora turma, o seu amigo tá no complexo, vai nos mandar... Vai te mandar um convite do complexo e você vai aceitar. Nós vamos aceitar o convite. Vai ficar muito mais fácil e muito mais rápido o método, ok? Chegando aqui galera, a coleção que eu vou pegar com o meu amigo, Que tá na minha conta, que eu vou passar pra essa conta aqui, essa aqui. Estampa Coroná, coleção full mod, coleção linda, maravilhosa galera. Chegando fora turma. Dentro, registro com o Motoclube. Aqui fora galerinha. Vamos estar solicitando um escranjete pra gente bugar aqui. Ou você solicita, o... Você solicitou antes do... Como que chama? O Photo Edge. Você pega um carro de NPC e o seu amigo capota você ali com um carro de NPC, beleza? No meu caso aqui galera, eu vou pegar com o escranjete aqui. O primeiro vídeo que eu vou pegar do amigo vai ser o Canjari tá rapaziada? Vou fazer na ordem aqui, pegar o Canjari primeiro. Vamos fazer o seguinte galera. Vem aqui ó. Posso só nascer o escranjete aqui, aperta essa moitinha aqui, aperta pra pular e dá um toque pra frente. Pronto. Deu um alerta com o complexo cheio. O seu amigo avisou que capotou, confirma o alerta. Confirmou? Apareceu o veículo assim? Você vai apertar a monitoração, vai desvirar o carro, vai vir aqui em cima na tampa ó. E vai zerar o CP de personagem. Pronto galera. Você já está pronto pra pegar o Canjari do amigo, beleza? Ou o veículo que você quer pegar aí. Vem aqui embaixo na aceleradinha, que eu nasci longe pra caramba do veículo. Vamos entrar no Canjari do amigo. Primeiro mantendo eu deixar o Canjari aberto. Você vai entrar no Canjari. Normal rapaziada, normalzinho aqui. Essa parte aqui é normal. Mas presta atenção agora aí rapaziada. Na próxima parte presta atenção. Que se errava é por causa da vaga ali e aí já era. Aí ferrou tudo. Entra aqui ó. Confirma o complexo cheio. Confirma o complexo cheio. E perfeito rapaziada. Você tem que receber o alerta de complexo cheio, tá galera? Tem que receber o alerta de complexo cheio. Se você não receber. Aí vai bugar tudo aqui. E aí vai exigir o glitch inteirinho rapaz. Aí vai exigir tudo aqui. Aí ferrou. Aí não quero não. Pra carregar que normal ó. Vamos lá. Apareceu aqui rapaziada. Olha aí. A galerinha. Aqui agora você vai substituar. Colocar o Canjari. Em cima de qualquer veículo. Qualquer veículo que você quiser. Vou colocar em cima das ações aqui ó. Confirma. Pronto rapaziada. O seu Canjari já está na vaga de carro. Ele fica invisível. Mas está aqui na vaga de carro. Fechou? Vamos sair lá fora agora. E olha turma. Vamos estar mandando ele para a vaga original. Fica aqui fora galera. Abre a primeira alteração. Presente do motoclube. E agora galerinha. Vamos solicitar a moto. Que está na vaga do Canjari. No meu caso é a Nemesis rapaziada. Solicite a moto que está na vaga do Canjari. Ou na vaga do seu veículo especial. Beleza? Por isso que eu falei para marcar. Marca a moto do veículo que está na vaga. Para não bugar nenhuma vaga. Rapaziada. Essa parte aqui deve precisar de um pouco de atenção. Entra aqui dentro. Confirma o cabelo cheio. Perfeito. Será que vai carregar aqui ó. O que vai lá dentro eu boto com vocês. Bora. Chegou aqui dentro galera. Vamos aqui ó. Chegou aqui dentro do complexo. Vamos colocar essa moto em cima do nosso Canjari rapaziada. Eu vou colocar essa moto aqui. Essa Nemesis em cima do Canjari. E eu vou colocar aqui ó. Confirma em cima do Canjari. Automaticamente. Olha lá galera. Foi para a vaga original dele já. Perfeito. Você confirmou. Chamou a moto certa. Confirma em cima do Canjari. Automaticamente ele vai para a vaga original dele. Beleza? Bora para o próximo rapaziada. Tem mais três veículos para a gente pegar. Vamos lá fora. Então galera. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Pegando todos os veículos. Ok? Vai aqui fora então ó. Galerinha. O que a gente vai fazer chegando aqui fora? Vamos ligar para o mecânico aqui então novamente ó. Vamos assustando novamente o nosso Canjari. Para a gente bugar novamente aqui. Beleza? Eu vou dar uma aceleradinha aqui ó. Assim que a gente bugar eu boto com vocês. Bora. Aranha bugou aqui já certinho? Vamos aqui pegar o Chernobog do amigo agora tá rapaziada. Estamos indo para o nosso segundo veículo especial. No meu caso que vai ser o Chernobog. Esse lindo Chernobog maravilhoso. Curação perfeita. Feita por mim e para o meu parceiro Lauro. Fechou rapaziada? Carinha. Você entrou no seu veículo aqui ó. No meu caso um Chernobog. Vem aqui na bolinha amarela ó. Confirma o alerta de complexo cheio. Confirma. Vamos esperar carregar aqui agora. Normal rapaziada. Como se você estivesse pegando um veículo comum. Ok? Vai carregar aqui normal. Tranquilo. Sem pressa nenhuma. Tranquilinho. Galera. Chegou aqui ó. Carregou. Confirma. Pode pôr o Chernobog. Qualquer vaga. Pode pôr em cima da Names mesmo na primeira moto aqui. Não tem problema nenhum. Ok? Pode pôr qualquer vaga que tá certo. Pronto. O seu Chernobog está na vaga original. Perdão. Está na vaga de carro. Invisível. Ok? Vamos sair lá fora agora. E aí sim mandar ele pra vaga original. Ok? Vem aqui fora ó. Menu de interação novamente. Vamos lá. Presidência do Motoclube. E agora rapaziada. No meu caso. Vamos solicitar aqui ó. Já solicitei a Hakusho. Não. Perdão. A Double T. Ok? Ela que está na vaga do meu Chernobog. Subiu na moto aqui. Vem aqui na vaga. Não precisa ver se essa curva. Não precisa ver se essa curva não rapaziada. Chegou na moto aqui. Eu não vou ler amarela com um firme ou com o preço cheio. Vamos esperar carregar aqui rapaziada. Vamos que vamos. Tranquilo e calmo. Chegou aqui dentro rapaziada. Vamos aqui ó. Coloca a moto. Vamos substituir a moto em cima do nosso Chernobog. Beleza? Substituir em cima do Chernobog. Pronto rapaziada. Olha lá. Chernobog. Ela vai original. Sem bugar vagas. Muito fácil. Muito rápido rapaziada. Não. Preste só ter atenção. Ter paciência. Cuidado. Que você não buga nenhuma vaga. Beleza? Com a marcação feita de moto. De carro que você está na vaga. Não tem nenhum erro rapaziada. Galerinha. Que onda aqui fora. Eu já buguei nos canjete. Já. Já zerei o personagem. Ok? Agora eu vou pegar o antitumulto do amigo aqui ó. Eu já buguei nos canjete já. Já zerei o personagem. Beleza? Não vamos ser bugando. Porque é tudo repetição galera. É a mesma coisa que a gente fez lá atrás. Ok? Vamos aqui ó. Pega o antitumulto do amigo aqui. O selenote do mundo maravilhoso. Vem aqui na vália amarela ó. Perfeito. Nosso terceiro veículo. Confirma o preço cheio. E pronto. Vamos esperar carregar aqui novamente. Galerinha. É tudo repetição galera. Você pega o veículo. Substitui na vaga de carro. Chega lá fora. Chama a moto. Substitui o segundo veículo. E pronto rapaziada. Muito fácil. Coloca ele em cima da Double Team mesmo. Qualquer lugar que você quiser. Qualquer moto. Confirma aqui ó. Ó rapaziada. O seu antitumulto já está na vaga de carro. Invisível. Vamos sair lá fora de novo. Lá fora novamente. Para a gente estar colocando ele na vaga original. Ok? Como é então rapaziada? Galerinha. Chegou aqui fora. Primeiro tração novamente. Vamos solicitar a nossa Rakushou. Que no meu caso é a Rakushou. Que está na vaga do antitumulto. Ok? Vamos aqui ó. Já chegou já. Vamos entrar na nossa moto. Por isso que eu falei rapaziada. Tenha motos únicas no seu complexo. Para ficar muito mais fácil. Confirma o complexo cheio. Para ficar muito mais fácil a sua identificação. Porque se você chamar outra Rakushou. Que não esteja aqui no complexo. E substituir em cima do antitumulto. Você vai bugar sua vaga. E ferrou para desbugar rapaziada. Aí não sei como que desbuga não galera. Aí ferrou. Então pega a moto que você não tem no seu inventário. Só tem a uma só. Ok? Espera aí. Chegou aqui dentro ó. Substitui a moto em cima do antitumulto galera. Sim. Coloca em cima do antitumulto. Você colocar. Vai vir a mágica ó. Pronto rapaziada. Mais um veículo especial na vaga original. Perfeito. Sem bugar vagas. Sem nada galera. Muito fácil e muito rápido de fazer galera. Tenha atenção. Marcação. Tudo certinho. Não tem como errar galera. Vai acompanhando o vídeo aí. Com calma. Faz tranquilo. Tudo certinho. E pronto rapaziada. Galera. Novamente. Já buguei o escangete. Já zerei o personagem. Estou pronto para pegar a thruster. E o último veículo da. Especial do complexo galera. Pra mim finalizar os meus especiais do complexo. Ok. Lembra rapaziada. Faça esse glitch aqui. Até do máximo amanhã de noite. Porque dessa feira tem DLC. A gente não sabe se vai continuar os glitches. Se vai cair. Normalmente cai né galera. Mas infelizmente. Vamos ver. Se infelizmente ficar. Muito bom galerinha. Se cair né. Fazer o que. Acontece. Logo tem outros. Galerinha. Pegou a thruster. Esse veículo aqui é chato de pilotar. O veículozinho chato de pilotar galera. Eu não gosto de pilotar esse veículo aqui não. Vem aqui ó. Vamos aqui. Posicionar aqui certinho. Deixa eu ver aqui perto. Certinha pra direita ó. Vamos dar perto aqui. Certinha pra direita. Confirma o complexo cheiro. Perfeito galera. Vamos dar carregada aqui ó. Assim carregava com vocês. Partiu. E aí chegando aqui dentro. Vamos aqui ó. Coloca a thruster em cima da moto. Pode ser em cima da rakushou mesmo. Primeira vaga mesmo. Qualquer vaga que você quiser tá galera. Qualquer uma. Mas aqui galerinha. Colocou a thruster em cima da moto ali. Ou do veículo. Ela já está no seu complexo invisível. Na vaga de carro. Chava que fora galera. Vamos abrir o nosso menu de interação. Pela última vez galera. Vamos aqui agora. Chamar a moto que tá na vaga da thruster. No meu caso é essa aqui ó. Nightblade. A moto que tá na vaga da thruster. Beleza turma. Prestou a moto aqui galera. Vamos entrar na moto aqui ó. Subir na moto aqui. Tranquilo. E vamos novamente rapaziada. Entrar no complexo. Com a moto. Confirma o complexo cheio. Pra gente estar concluindo o nosso glitch aqui rapaziada. Pra gente estar concluindo todos os veículos especializados na vaga original. Motos na vaga originais. Sem bugar nenhuma vaga. Tudo certinho galera. Tudo ok. Show de bola. Tranquilo. Chico aqui ó. Põe a moto em cima da vaga. Em cima da thruster. Confirma em cima da thruster aqui. E pronto ó. Confirma aqui ó. Certinho. Vai dar uma confirmada aqui tranquilo. Confirmou galera. Vamos confirmar aqui ó. Confirma em cima da thruster. Confirmou. Pronto rapaziada. Todos os veículos seus especiais do complexo. Que você acabou de pegar do amigo. Já estão na vaga originais. É perfeito galera. Então se você gostou do vídeo. Arrebenta no botão de like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E ativa o sino de notificações. Se você quiser fazer qualquer dúvida. Pode escolher no comentário. Que a gente resolve pra vocês. Fechou? Eu tive uns probleminha no último vídeo aí. Mas já resolvido tá galera. No caso do Rodrigo Galega. Que é meu parceiro do Coveiro. Meus parceirão. Mas já tudo resolvido já. Tudo resolvido já tá galera. Tudo foi mal entendido aí. Mas é tudo resolvido já. Fechou? Salve Coveiro. Salve Rodrigo Galega. Tamo junto galera. O Rodrigão que descobriu aquele método lá do. Tirar os veículos pessoais tá galera. Muito obrigado pelo método aí. Rodrigo. Tamo junto meu parceiro. Então é isso rapazes. Até o próximo vídeo. Salve Galerinha.